Atenção emissoras para o top de 5 morcegos famosos, Batman, Drácula, Morcego do Ozi, Temer e Sopa de Morcego. Segue-na, o seu GPS agrícola apresenta Jornal Covidal, com os apavoradores Coilha Corona e Renata Covid. Boa noite. Boa noite. O vulcão entra em erupção na Indonésia devido ao Covid-19. E no Oriente Médio morre homem de coronavírus após ter sua cabeça decapitada pelo Estado Islâmico. China compra Globo e Ana Maria Braga vai estrear o programa ensinando a receita de Sopa de Morcego. Homem se apaixona pela sua esposa durante a quarentena e decide romper o relacionamento com sua amante. Pesquisa comprova. Mulheres que acham cantor sertanejo fazendo live bêbado bonito são as mesmas que chamam o maridão que chega em casa bêbado de nojento. Mulher saca os 600 reais do auxílio emergencial e compra um jogo de panelas novas. É que tinha estragado todas as suas no último panelaço. Chuck Norris testa positivo para o Covid-19. O vírus estará em quarentena nas duas próximas semanas. O vírus estará em quarentena nas duas próximas semanas. O vírus estará em quarentena nas duas próximas semanas. O vírus estará em quarentena nas duas próximas semanas. Obrigado.